Fala pessoal, beleza? Aqui é o Donizete Fernandes, técnico de som. E hoje vou dar uma dica muito importante pra você tirar dúvida de muita gente. Você tá vendo aqui na minha mão, ó. Cabo balanceado e cabo estéreo, são iguais? Hum, vamos lá. Vamos tirar a sua dúvida. Os cabos, ó, o pluguinho é igual. A solda lá dentro é tudo igual, só que as funções são diferentes. Ó, esse aqui é um cabo XLR fêmea e estéreo na ponta, é um cabo balanceado. Vamos pegar outro aqui. E agora, esse aqui também é, ó, um plug estéreo e um P2 estéreo. A solda dentro é a mesma coisa, mas a função é diferente. Vamos lá então. Primeiro o estéreo. Vou tentar ser o mais simples possível pra você tentar entender, que é bem complicado. Se eu for entrar em detalhes, pra explicar sobre fase e essas coisas, você vai ficar mais enrolado. Aí não vai entender nada. Então vamos lá. Estéreo. Ele, são três fios lá dentro, na solda. Um manda o canal direito, outro manda o canal esquerdo. E esse aqui é a malha, é o terra dele. Então ele manda duas informações separadas. Aqui, ó. Também no P2, estéreo. Sinal direito, sinal esquerdo. E negativo. Ele manda duas, dois sinais desbalanceados pra mesa. Entendeu? Então, esse aqui é um cabo estéreo. E o cabo balanceado. Também são três fios lá dentro, mesma coisa. Esquema de soldagem é o mesmo. Só que ele faz uma função totalmente diferente. O cabo balanceado, ele manda um sinal positivo e um negativo do mesmo sinal. Ele vai em fase invertida. Imagina aí uma cobrinha. E do outro lado, outra cobrinha com sinal invertido. E o que que acontece? Ele manda um sinal positivo, um negativo e um terra. E quando chega na outra ponta, ele soma esses dois sinais e gera um cancelamento. Onde geralmente dá o ruído. Então, você... Ela é um cabo balanceado. Ele usa plug estéreo, mas ele faz uma função totalmente diferente. Que é a função de fazer um cancelamento. Ele manda um sinal positivo e negativo do mesmo sinal. Mesmo sinal. Entendeu? E o cabo estéreo são dois sinais diferentes. Lado esquerdo, lado direito. Então, você entendeu bem o que que é cabo... Diferença, cabo balanceado e cabo estéreo. São cabos, aparentemente solda todos iguais, mas com funções totalmente diferentes. Ah, então eu preciso ligar a minha guitarra. A guitarra é sinal balanceado? Não! A guitarra não tem sinal balanceado. O que que a gente faz? Usa esse carinha aqui, ó. Ó, da Haldeman. Patrocinadora nossa. Aqui, ó. Esse carinha. Então, você vai espetar. Você vai espetar na entrada. Opa, a entrada tá pro lado de cá. Na entrada, o seu sinal desbalanceado. E na saída aqui, você vai gerar, ó. Saída balanceada. Pra você mandar até a mesa, vai chegar um sinal balanceado. Então, você vai evitar ruído no meio do caminho. No meio do caminho tem energia, tem corrente correndo pra todo lado, fios de energia. E esses fios, cabos de áudio passando perto dele, ele acaba formando uma onda magnética que vai aquele ramerzinho chato. Então, a gente usa o Direct Box pra balancear esse sinal e levar pra mesa. Mas, tá aí a diferença entre cabo estéreo e cabo balanceado. Resumindo, são cabos aparentemente iguais de montagem, mas com funções diferentes. Entendeu? Qualquer dúvida, só chamar.